Eu vou sair não, viu? Ó, o meu tá aqui e o meu é esse. Ele, ele bem. Ele é o bato rio. Não, a mamãe não deu, tá? A mamãe não deu. A mamãe não deu, agora eu só acordo. Eu tive oito aninhos. Eu vou sair não, eu vou sair não, eu vou sair não. E ele vai conversar. 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 E ele vai conversar.